O Conselho Arquidiocesano do Laicato realizou o retiro de 2023. O encontro promoveu a vocação, missão, formação e espiritualidade e levantou questões sobre a atuação dos leigos e leigas na igreja e na sociedade. O retiro foi realizado no Centro de Espiritualidade da PUC Minas. Representantes das cinco regiões episcopais da Arquidiocese participaram do encontro. Poder mergulhar na espiritualidade, nesse caminho de preparação rumo à Páscoa para morrermos com Cristo por pecado e ressuscitar com Ele por uma vida nova, exercendo a nossa missão de batizados e batizadas que o Senhor nos chama no mundo, fecundando o mundo com o Seu Evangelho, anunciando e vivendo, tentando viver os valores do reino. É um momento muito especial. O Conselho do Laicato, da Arquidiocese de Belo Horizonte, reúne leigos e leigas no papel de ajudar a conduzir a igreja. O retiro, que acontece todos os anos, é um momento de encontro e de partilha. O retiro é realizado sempre durante a quaresma e o assunto normalmente ligado à campanha da fraternidade. Este ano, o tema por aqui é Chamados a Saciar Todas as Fomes. Nosso retiro tem como tema Saciar Todas as Fomes, chamados, né, como que cada cristão, leigo e leiga, é chamado e é chamado a preencher todas as fomes do ser humano, como uma missão mesmo, enquanto igreja, enquanto vocação, enquanto ministério laical na igreja. Durante o encontro, os leigos atuantes da Arquidiocese participaram de celebrações, estudos e pregações. Juntos, eles discutiram os desafios da evangelização nos dias atuais. A gente reconhece, né, e passa a viver a importância do leigo e da leiga na Arquidiocese de Belo Horizonte. E a gente tem esse retiro para a gente se inteirar mais e entrar, principalmente que a gente está vivendo esse período da campanha da fraternidade, né, onde o lema nos insere nesse, né, dá-lhes voz mesmo de comer. Para muitos participantes, o retiro serviu não só como alimento espiritual, mas de uma espécie de reciclagem sobre os assuntos da igreja, que agora serão repassados às comunidades. Nós precisamos mobilizar bastante os leigos para poder participar. Então, estando aqui, está me fortalecendo na fé e na minha missão. Então, é isso que eu penso de um representante, de estar aqui para depois, né, multiplicar com os seus pares, com os seus membros de pastoral, de forania, de paróquia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.